Fala galera, beleza? Vamos continuar então nossa série do Skylander Superchard e nós temos que falar com o Panderghast, que está aqui em cima, provavelmente nós vamos ter que fazer alguma missão ou participar de alguma corrida, né? Eu não queria, mas que corrida é o que menos me interessa, sendo bem sincero. Mas vamos lá falar com ele, ver o que ele quer. Eu não gostaria. Quando estiver pronto para correr, Skylander. Vem até aqui e fale comigo para conseguir desafios de corridas especiais. E agora eu estou aqui. Ninguém me segura garoto. Eu não estou a fim de fazer corrida, sendo bem sincero. Skylander, nós encontramos, nós encontramos. O Mestre On tem um plano para deter o escuridão. Venha. A gente pode fazer a série completa, aí depois de acabar a série, a campanha, a gente pode fazer corrida, sei lá. De repente alguém que tem Xbox One quiser também participar online comigo, se bem que meus horários são bem complicados, né? Mas... Até mesmo superchargers. Quem tiver superchargers do Xbox One quiser jogar co-op online, é só me adicionar aí. E está disponível em um tempo que eu faço, né? Geralmente é a madrugada que eu estou gravando. Madrugada ou manhã, assim, pós-folga. Bom, parece que o Mestre Ian e o Hugo já conversaram a respeito do que fazer para controlar a escuridão, né? No episódio anterior eles se reuniram, ele com o Hugo, para conversar sobre o que fazer com o caso escuridão. Opa, espera aí. Já tinha grana aqui só. Ah, sim. Acredito que a informação escondida nesses livros é a chave para a nossa vitória. Mas essa biblioteca é imensa, além de amaldiçoada. Hugo, tem razão. Mesmo sem maldição, levaríamos anos para encontrar o que estamos procurando. É, talvez. E se eu conseguisse um conjurador para ajudar você a navegar pela biblioteca dos conjuradores? Eu quero saber como. Ei, com todas as cartas na mesa, um conjurador de uma arena de batalha que eu conheço está prometendo conceder um desejo se ele for derrotado no rink. Tudo o que precisa fazer é se inscrever e, sabe, ganhar. O que me diz, Skylander? Está pronto para ser o campeão da Ilha Brigombat? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Ah, vai ser a arena agora, né? Pois é. Agora sim. Esse é o meu tipo de lugar. Vamos precisar encontrar um jeito de entrar escondido. Dê a volta por trás. Ao chegarmos à arena, será tarefa do Skylander batalhar até chegar naquele conjurador. E fique de olho na concessão. Estou ficando com fome. Ai. Perdão, gente. Bem-vindo ao Brigombat, Skylander. Nunca te vi por aqui antes. Aqui acontecem as maiores lutas e brigas desse lado de fila bobos. Mas se está decidido a sujar as mãos, você vai ter que acordar o operador do elevador. Ele está dormindo em serviço de novo. Ah. Ele apagou mesmo. Vai precisar de alguma coisa poderosa para fazê-lo se mexer. Fale com o besto de misturas, ele vai ter algo potente. Se não me engano, quem é o dono disso aqui... Quem é o dono disso aqui é o Pandergast, né? Se não me engano, é ele que... E fica lá... Comandando essas lutas, né? Beleza. Beleza. Boa sorte. Você vai precisar. A coisa é realmente difícil por lá. Nossa, que animador. A voz do Erupter Imaginators. O que você pode estar procurando por algo com um pouco de potência? Acontece que eu tenho um frasco e desculpa. De despertar dos mortos naquela mesa ali. Deve servir. Ah, já peguei o frasco, né? Volte quando quiser. Tem algumas coisas que podem te ajudar durante a briga. Aqueles meliantes gostam de trapacear. E aí? Ah, do Trigger Happy. É um que eu não tenho. Um... Double Dare Trigger Happy. O pack desse Trigger Happy é muito caro. Nossa. Ok, ok. O aplicativo dando bug. Ok. Ah, agora ficou pequenininha. Volte quando quiser. Tem algumas coisas que podem te ajudar durante a briga. Aqueles meliantes gostam de trapacear. E aí? Ah, que fedor é esse? Parece a gaveta de meias feridas de um troll. Oh, desculpa. Estava só fechando os olhos um pouco. Ficou um tédio aqui sem poder ver as brigas lá em cima. Quer que eu te mande pra arena no elevador? Não, eu não quero pra arena agora. Não. Talvez seja bom falar com o mestre de misturas pra melhorar suas chances na arena. Só um conselho. É mais nada aqui em cima. Ah, olha a máquina escondida. É, primeiro a gente tem que travar pelo visto. Isso. Não assim, né? Assim também não. Não. Esse vai ser bem treta, hein? Nossa. Ah, 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 ah. Para. Agora pra desligar esse vento daí. Ah. Tem algum outro botão que eu não tô vendo? Acho que não, né? Beleza. Beleza. Pegamos, pelo menos pegamos os três raios ali. Ó. Pronto. Não. Beleza. Ali vai ser a batalha. Eu acho. Né? Mas eu não vou com a Splat na batalha não. Não. Ou eu tento? Não sei. Vamos ver. Procurando por uma distração antes da briga, é? Bem, eu sou o tubarão que está procurando. Ei, vamos jogar Skystones Overdrive, companheiro. Vamos tentar. Vamos, vai. Não. Vamos ver. O jogo propôs trocar meu baralho. Então eu tô achando que... Hum. Que eu deveria ter trocado. Ele tá com dois, dois ali. Então... Vamos afrontar um pouquinho. Intoxicator. Vez do oponente. Ele vai cobrir minha carta. Quer ver? Hum. Nossa, que ignorância. Sua vez. Tudo bem. Sai da frente. Beleza. Dois de vida, três de... Acerto. Vou ser grosso agora. Shadow Link. Não cubra minha carta. Malevore. Vamos ficar só nessa, pelo visto, né? Grosso. Overdrive pronto. Obrigado, Splatter Splasher. Tchau, carta maligna. Bora. Cobre minhas cartas agora. Ai. Eu sabia que ele jogava o valor driver dele. Olha lá. Incrível. Destruir minha do meio. Fico descoberto. Tá. Tá com dois ali. Dois de ataque, né? Então tem que pegar pelo menos... Vai. Ele vai jogar aquelas cartinhas mágicas. Quer ver? Tá. Tem que cobrir o Glavie Clubber dele. Que tem dois de vida e três de ataque. Então... O que é o que tem que mostrar? Que tem dois de israelis. Devecer? Ele vai jogar. Devecer. Ai, é irmão da Persep Nephanie. Eu acho que é irmão dela, né? É depressiva essa menina. Agora eu preciso descobrir aquela carta dele, Trash Packer, 3 de vida e 4 de ataque que ele tem ali, então... Hum, 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 hum... Ainda não descobriu o tiro de uma vez só, né? Hum, quer ver? Ele vai me lascar agora. Ok. Sua vez. Dois, três, tem dois também... É, todas as minhas só tem dois de vida, mas que coisa... Pra destruir pelo menos ela, né? Luminoso. Hum, hum... Sua vez. Steam squirt. Cold sickle. Cold sickle. Overdrive pronto. Splatter splasher. Obrigado, estuda splasher. Um gosto de jogar com esse carro, hein? Overdrive pronto. Hum. Não me interessa. Tá. Vitória. Vitória linda. As cartas se mataram lá em cima e a última venceu. E tudo. Qual carta que é essa? Hum. Dois de vida, de terra. Legal. É, legalzinho. Pode pôr. Um. Mostrou seus dentes, Skylander. Bela partida. É, não tem mais o que pegar aqui não. Torco. Hum. Tem que falar com quem, gente? Tem que falar com quem, gente. Uau! Esses caras não estão de brincadeira. Está bem brutal por lá, Skylander. Agora sim. Um pouco de comida, entretenimento e uma multidão pronta para destruir este lugar. É como voltar para casa. É, vamos ter que entrar por baixo, né? Aqui em cima era para poder jogar Skystone mesmo. Overdrive. E pegar também aquele baú que estava escondidinho ali naquele canto. Então, nós temos que vim por aqui. Gente, eu acho que eu vou enfrentar ali com o Spitfire mesmo. Porque atualmente ele é o meu Skylander que está com mais... Na real, vamos tentar pegar o... Não. Vamos pelo seguinte. Vamos com ela. Quando aparecer trocar a prioridade elemental, a gente coloca o veículo correto. Eu não sei quem vai ser. Lógico, o meu Spitfire é mais forte, mas... Shell Shark. Vocês se lembram dele, né? Hoje, nosso guerreiro da calamidade e confusão. O poderoso Spell Slumser enfrentará todos em desafios sem regras. O vencedor leva tudo. Briga-se! O Barão Vonshaw Shark apareceu no Super... Ou, no... No... Zap Force. Ele conquistou... O lugar lá onde o Terrafim mandava lá. Oh! Shock Finn. Eu acho que é Shock Finn. Não lembro agora. Uhum. Eu acho que em batalha não vai mudar a prioridade elemental, não. Vai ser neutro, né? Geralmente é neutro. Nossa, gente. Eu tô lascado. Eu acho que eu não vou com a Splat, não, hein. Ah! T**o. Arrumbe. Não é outra. Pode ser ela. Estou. Ah! Não. Parece que alguém está perto de saber verinho. Mota o foguinho! Mota o foguinho! Anda, gente! E veja, temos um novo líder na nossa tabela. Um desafiador avança! Chegou a hora do nosso espetacular show aéreo! Observem a magnífica dinâmica aérea de choves voadores interdimensionais! Se conseguir acertar, eles podem deixar cair uma surpresa ou talvez um docinho. Mota ovelha! Todos aplaudam as ovelhas voadoras de um lugar de dimensões desconhecidas! Eu acho que eu não vou tentar pegar esses itens não, porque eu quero deixar lanche aqui pelo menos. Sim, sim, meus caridos! Brigas sem limite! A próxima rodada do combate começou agora! Agora! Ele é um vilão do Trap Team. Regulando Trap Team. É isso mesmo! Ah! Ah! Anda, cara! Desce! Ah! Está aí atrás, né? Sem graça! Aquele Sniper está aqui, né? E aqui está o Atomecedor! Bom, tem mais um pretzel, uma pipoca e um hot dog aqui. Bom, vamos deixar esse monte de lanche aí, né? Beleza, nós subimos agora. Senão, migrando, vai ter uma corrida agora no meio, hein? O momento que vocês estavam esperando! Vou dar a vocês a silistrosidade oculta do magnífico Spells Lamza! É! Vou arriscar o palpite! Palpita! Adoro essa música de fundo! Muito louca! É! 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 São suas mãos, uma das ondas! AAAAAH! Maldito! Quem sabe o que dizem? Se não pode vencer, trapacei. É, trapaceou. E ainda vai subir meus lanchinhos quando eu voltar. Olha, que filho da mamãe égua. Vindo ao meu reino do pesadelo. Está completamente sob meu poder. Eu não me recordava disso. AAAAAH! Se você me pegar, vou dizer o que você quer saber. Sai, malgito! Olha! Mabba, estou bem aqui. AAAAAH! 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 Ah 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 Oh Eu vou acabar com vocês, Caimander! E agora, vamos aplaudir o nosso Zipel! Aeee! E aqui está o nosso vencedor! Nossa, que treta, mano! Difícil matar ele com a Splatter. Com a Splat, né? Derrote Spells Lancer. Beleza. Briggle bait! Ele é Briggle bait! Instabina saída, acho que é o King of Pain, né? King of Pain, enfim. Ah, é uma pena o que você fez com o meu campeão. Suponho que não estaria disposto a substituí-lo. Não, não poderia não. Essa aqui é aterrorizante! Bem, que seja! Volte quando quiser, tá? É bom para o negócio! Hahahaha! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Nossa! Que preguiçoso! Que preguiçoso! Hahahaha! Hahahaha! Por que eu tenho a sensação de que ele não está nos contando algo? Hahahaha! Estou feliz por me livrar daquele esquisito. Ele me dava calafrios em grandes quantidades, se é que me entende. A Biblioteca dos Conjuradores contém alguns dos mais perigosos, quer dizer, valiosos livros que já existiram. Mesmo abandonada, eu tenho a sensação que podemos ter problemas. Para sua sorte, a Megis está dando os últimos retoques na loja nova e restaurada, completa com proprietário amigável. Olá, Skylander! Bem-vindo à nova loja da Academia. Por que você não entra e dá uma olhada? Ari, né? Não é o Auric que está aí, se não me engano. Por que você não dá uma olhada e se equipa antes de irmos, Skylander? Me encontre perto do Mestre Eon quando estiver pronto. Tudo bem, creio que a gente tem bastante dinheiro com a Splat. Relatório da leitura. Beleza, nós temos que falar com o Eon, mas... Vamos na loja primeiro. Ver o que tem interessante lá. Porque nós temos com ela 4.978 moedas, né? Se não me engano, as caixinhas de ferramentas ali, compra só com engrenagem, que pena. Se tivesse um banco de troca, né? Mas não tem. Você já teve a oportunidade de ver o que temos à venda? Nós recebemos itens novos e reabastecemos o tempo todo, então lembre-se de voltar sempre. Falando nisso, lembre-se de guardar qualquer Safira alada que encontrar. Essas belezinhas garantem descontos aqui, na equipe de mecânicos do Sharp Finn e nas melhorias da Senhorita Persephone. Aí eu me pergunto, por que que ele foi substituído, o Auric, né? A tesoura lendária. Quem que é? Eu não tenho ele. Que pena. Eu vou falar com o vencedor hoje, se ele faz alguma promoção pra mim, com os que faltam pra mim, né? São 6 veículos que de repente, quem sabe... Essa pedra faz o quê? Vira, quero ver o tamanho dela. Nós temos 6 preços de desconto. 3 e 3 de fogo. Por que não? Pode colocar. Ah, aqui é o quê? Essa filada é por 470, vou comprar também. Gente, a Splat, ela ficou naquele ringue, ela lutando com aquele monte de marmanjo, ela se lascando. Então ela tem direito de gastar pelo menos um dinheirinho, né? Outra Skystone? Ah, não. Beleza. Querido diário do mal. Dia 2. Uma vez o tolo do Eon disse que a minha cabeça flutuante gigante é ridícula. Bom, quem é ridículo agora, vovô? Contemple a minha nova e mais poderosa suprema cabeça flutuante gigante do mal. Agora, todos que a virem sobre as Skylands vão tremer em total e completo medo de mim. Caos! Eu vou chamá-la de... Meu crânio da ruína! Ah! Não, não, não. Não é maligno o suficiente. Que tal Caveira da Calamidade? Hum, não é isso. Melão da Morte. Cabeça do Medo. Nota mental. Inventar o nome melhor para cabeça flutuante gigante. Ah, e ignorar todas as ideias do Glam Shanks. Tudo bem. E aqui não tem nada prendendo. Que estranho, né? Bom... Beleza, nós podemos ir embora agora. Que que é, Ari? E os outros estão esperando por você. Boa sorte, Skylander. Obrigado, Ari. Né? Bom, galera. Por enquanto é isso mesmo. Vamos terminar o vídeo por aqui e continuar no próximo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda bastante. Um forte abraço a todos e até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.